E aí galera, eu sou o Lucas e hoje eu vou fazer um tutorial de como zerar Granny pelo esgoto, gente, no extremo, vamos lá. Eu vou colocar aqui no extremo, gente, e bora começar. E gente, eu vou tá trazendo pra vocês, tá, cinco partes, tá galera, porque são cinco posições diferentes, então eu vou tá começando pela primeira, gente. E aí vai pra segunda, terceira, quarta, quinta, e aí vocês, não tem como vocês perderem, tá, se vocês fizerem o que eu tô fazendo aqui. Pronto, gente, aumentei um pouco o brilho, vamos lá galera, a primeira coisa que você vai fazer é sair correndo, gente, já sai correndo e desce. Não fica muito tempo no quarto, galera, a primeira coisa que eu já faço, né, é me esconder aqui e ver se a véia tá por aqui, ó, a véia não tá aqui. Então eu já vou vir pra cá, galera, deixa eu aumentar o volume só um pouquinho, gente, e eu já vou fazer barulho aqui, ó. Tá, então vem pro quintal, faz barulho no sininho, né, essa é a primeira posição, gente, tá, e a véia vai vir pra cá, né, tá, deixa ela vir. Vem, véia Granny, tá onde, querida? Ó, deixa ela vir, gente, a véia tem que vir primeiro, né? Ó, ela tá vindo, nossa, ela tá demorando, né, gente, onde é que tá essa véia? A véia deve tá tomando um cafezinho da tarde, né, gente, cadê ela, tá vindo? Finalmente, véia Granny, ó, passou, aí quando ela passar, você vem. Aí o que é que eu vou fazer, gente, a primeira coisa que eu vou fazer, ó, ela tá vindo, é pegar, né, isso aqui, essa parte da arma, e eu vou jogar aqui, beleza? E aí você vai ter que subir e pegar a outra parte da arma, né, porque são três partes da arma. Nessa posição, você vai precisar montar a arma, e a outra parte, ela vai tá aqui, gente, no TED, tá? Então, ó, peguei. Aí você pode fazer um barulho aqui, porque aí ela vai pra longe, e agora você sai, né? É isso, né? Bom, vamos lá, galera, vamos lá, rapidão, ó, eu vou fazer barulho aqui, me esconder aqui, espero ela passar, e agora eu vou, né, fecha aqui. Tá, beleza, fechei, e aí quando você conseguir, né, essas duas partes da arma, né, gente, é só montar ali. Vamos colocar a primeira, né, rapidão aqui, sem demora, ó, bota a primeira, vamos pegar aqui a segunda parte, que já tá aqui na prateleira, né, facinho pra você, né, já facilita muito, e agora eu vou fazer um barulho aqui, e vou prender ela na sauna. Existe um método, né, pra você prender a Granny sem precisar de item, é só você ficar no cantinho assim, e ir um pouco pra trás, olha, que aí ela fica dentro, e você consegue trancar ela, gente, aí liga e pronto. Olha, galera, tô merecendo like, não tô ajudando vocês muito hoje, né? Então vamos lá, agora eu vou pegar outra parte que tá aqui em cima, e nessa posição, gente, tem uma coisa, é, uma coisa meio que, uma curiosidade, né, dessa posição. Nela, você vai precisar da arma pra tudo, sabe, gente, pra pegar todos os itens, tanto o graveto, quanto a chave, quanto o alicate, você precisa da arma. Olha que loucura, né, a arma é pra tudo, gente, ela é muito importante a arma nessa posição. Então vamos lá, ó, você sobe aqui, atira aqui, eu não vou nem atirar ainda, gente, porque ela já vai acordar, eu vou fechar aqui e vou fazer barulho, porque o tempo vai acabar, né, que só são 15 segundinhos. Então eu vou matar ela primeiro, e depois de matar ela, né, galera, aí sim, eu vou e atiro, né. Ó, ela tá vindo, toma. E galera, vamos fazer assim, vai ser as 5 posições pelo esgoto. Se vocês quiserem, deixarem o like e comentarem, eu faço pela porta e pelo carro, gente, todas as posições eu faço, tá, pra vocês. Vamos lá, galera, peguei. E agora você vai lá pra parte do covo, que lá vai ter o graveto, né. Então vamos pra lá, gente, pra parte do covo. Vamos rapidão aqui, ó, galera, que aqui tem uma coisa que eu preciso, né. Vai fechando as portas que ajuda, né. E vamos lá, galera, aqui, ó, se atira... Opa, deu bug aqui. Gente, vamos lá, ó. Vamos atirar aqui. Não, tá um pouco ruim de atirar. Beleza, consegui. Então agora você pega a freeze trap, e eu vou colocar ela aqui em cima. Aí o graveto tá aqui, ó. Gravetinho. Peguei o gravetinho. Vou colocar o gravetinho aqui. Vou pegar a arma. Uh, deu bug. Meu Deus, parei de bugar jogo. Agora eu vou fazer barulho aqui com a arma, espera ela vir, né. E a gente vai. Tá, ela tá vindo, eu acho, ó. Tá vindo a Havaiona. Beleza, matei ela. O que é que eu vou fazer agora? Jogar a velha pra longe. E vamos lá, gente, pegar outra munição, né. Porque agora eu vou ter que pegar, né, o item que vai tá no covo. Então vamos lá, gente. Pegar outra munição aqui rapidão, né. Que dá tempo. Tá, agora eu vou descer aqui. Vou pegar, né, o controle. Fecha tudo aqui. Nossa, esse negócio no meio. Tá. Sai, negócio. Fica no meio. Aqui me atrapalhando. Atrapalhando minha vida. Tá, eu vou matar o covo aqui, gente, ó. Vamos lá. Matei o covo. Tem que colocar a freeze trap ali, gente, porque ela vai tá irritada a véia. E se você não colocar a freeze trap, ela vai te matar. Porque quando você mata o covo, ó, ela fica irritadona de olhos vermelhos. Porque a Granny, gente, ela é bem sentimental, sabe. Ela não gosta que mata os pets dela, né. Então agora eu vou vir pra cá. Vou colocar, né, o controle ali na porta. Rapidão. Bora lá, gente. Tá, beleza. Vamos pegar aqui o alicate. E agora, né, eu vou descer. Tá. E vou colocar isso aqui, ó. Botar aqui, gente, ó. Tá, botei. Vou fazer ela entrar no negócio da como da última vez, né, que eu fiz, né. Vocês viram? Eu vou derrubar a porta, né, porque aí ela vem. E vamos lá. Agora que eu consegui o alicate, o graveto, ó. Um pouco pra trás aqui. Beleza, fecha e pronto. E já consegui alicate, né. O alicate você pode colocar aqui que facilita, né. E agora a gente só precisa da chave, né, que vai tá ali na passagem. Então agora eu vou pegar a screen drive. E eu vou lá pra trás pra gente pegar a chavinha. E pronto, né, galera. Ah, é. Tem o livro, né, que eu preciso pegar o livro também. Mas calma que vai dar tudo certo, né. Vai dar tudo certo. A gente vai conseguir, ó. Vem aqui bem pra longe. Abre aqui. E aqui vai ter a chavinha, né. Beleza. E a posição 1, gente. Ele é a primeira posição. Quando você baixa o jogo, ela já tá começando nessa posição. Então é bem fácil, né. Não tem segredo essa posição pra você conseguir jogar ela. Aí, ó. Faz barulho ali. A véia tá lá. E é só você subir. Porque ela vai tá lá no porão. E agora, né. Eu vou buscar o livro, gente. Eu vou buscar o livrinho, né. Que tá ali. Opa. A véia fez barulho ali do outro lado, hein. A véia fez barulho ali do outro lado, gente. Então, ela não vai vir pra cá, né. Mas eu vou ficar aqui e esperar ela passar. Deixa ela passar que a gente vai, ó. Ô, véia. Não me vê. Obrigado, véia. E agora, galera. Eu vou buscar o livro, né. Pra gente pegar a chave do esgoto. Vamos lá. Deixa o livro tá aqui, ó. Peguei. Então, agora eu vou lá, né, gente. Pra Angeline. Pra gente soltar lá. Vai, vai. Faz barulho aqui. Um pouquinho de talca. Ela vai lá. Espera um pouquinho. E, gente, essa posição, ela não é nem fácil, nem difícil. Tá? Tem posições que são bem mais fáceis. Tá? Agora, vamos lá, gente. Ô, meu Deus do Cygraine. Vamos colocar o livro ali. E eu vou mostrar pra vocês nos próximos vídeos, né. Quais são as posições mais fáceis. Tá? Bora lá, ó. Vou abrir aqui a passagem. Vou colocar o livrinho. Vai, Angeline, soltar aí minha chave. E agora, o problema é que ela tem que... Ela vai ter que soltar, né. E eu tenho que sair daqui primeiro. Vamos lá. Eu vou sair daqui, ó. Se você vir no canto, você não faz barulho, né. Tá, gente. Acho que eu vou ter que esperar, né. Esperar um pouquinho. Porque ela demora pra soltar aquela chave. Tá? Eu vou pra cá. Esperar um tiquinho, né, gente. Um tiquinho de tempo. Porque ela ainda vai soltar a chave. Tem que ter paciência com ela, né, gente. Tem que ter um pouco de paciência com a Angeline. Que ela demora. Agora eu acho que ela já tá soltando. Vamos lá. Vamos lá. Gente, ela demora, né. Porque você tem que sair do canto. Se você ficar no quarto, galera. Se você ficar lá esperando. Ela não vai se arrastar, né. Você tem que sair de perto. Então, bora lá. Eu já vou ver aqui. E já vai comentando aí, galera. Um. Como é a primeira posição, né. Comenta aí. Um. Ó. Beleza. Ela vai soltar aqui, ó. Vai, Angeline. Obrigado. Opa, ela me viu. Como ela me viu, gente. Oi. Ih. Ué, gente. O jogo bugou. Galera, o jogo bugou muito, gente. Vocês viram que bug. A musiquinha tocou sendo que eu tava dentro do quarto. Como que a Gweny me viu, gente. O jogo deu um bug muito maluco. Galera, eu não entendi. O jogo bugou. Vocês viram como bugou? Porque ela não tinha me visto. Como que ela me viu? Só se ela via através da parede, né, gente. Que eu tava dentro do quarto. Não tinha como. Tá. Então, bora lá. E eu corri de desespero. Me lasquei. E, gente, uma dica. Se você morrer, né, que pode acontecer, você vai ter que ficar embaixo da mesa. Porque a Gweny, galera, nessa nova atualização, tem um bug. Que ela começa a correr atrás de você sem ter te visto, sabe, ó. Ela, do nada, começa a abrir porta, ó. Fica loucona. Então, você tem que ter paciência, gente, ó. Ficar embaixo da mesa e esperar ela ir embora. Né, porque acontece isso. Quando você morre, né, na nova atualização, às vezes ela faz isso. Às vezes, não. Acho que sempre ela faz, né. Sempre. Ela sempre fez isso quando eu morri, né. Quando ela me matou. Então, eu tenho que esperar. Espera ela ir embora. E não sai ainda, tá. Espera mais um pouco, porque ela pode acabar voltando, né. Às vezes, ela volta, né. Quando você... Se você tá saindo, se lasca, né. Parece que ela não tá vindo. Então, agora a gente fecha. Vamos derrubar a mesinha aqui pra ela vir. E agora eu vou buscar a chave, né. Que eu morri. Ó, ela tá vindo. Pronto. Agora a gente vem aqui, galera, e pega a chavinha, né. Vamos lá, ó. Pronto. Peguei. E eu já vou descer direto, né. Já vou descer. Opa. O que é isso, gente? Cadê a chave? Ah, é mesmo? Ah, galera. Lembrei de onde tá a chave. Opa. Me esconde. Me escondi. A chave tá no porão, né, galera. Eu deixei no porão. Oita, véia. Que monte de armadilha é essa que você tá tacando? Tá loucona, véia, gente. A véia tá loucona. Tá tacando um monte de armadilha. Eu vou fazer barulho aqui. Esperar ela passar. Vem, véia. Vem pra cá, por favor. Pronto. Ela passou. Meu Deus, tinha uma armadilha aqui. Aí agora, gente, como é que eu vou fazer aqui? Tem uma armadilha aqui. Vamos, vamos, vamos. Tá ok. O bom é que ela demora muito pra abrir a porta, né. Bora lá, galera. Vamos pegar aqui a chavinha. E agora é só a gente ir pro esgoto, né. Eu vou derrubar aqui o negócio. Se você derrubar isso aqui, galera, a véia vai lá pra trás. Aí você consegue passar, né. Então, vamos lá. Deixa ela aí, ó. Vamos lá. Então, agora é só subir e fugir, né, galera. Agora vamos pra parte do esgoto, né, galera. O esgoto que todo mundo tem medo. Vamos lá. Bem, gente. É assim. Quando você entra, ó. Eu vou mostrar pra vocês. Angelina, ela reinicia, né. Ela começa, né, a nascer. Agora, nesse momento. Eita, porque a chave pode sumir, né, galera. Pera aí. A chave pode acabar sumindo, gente. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o alicate. O alicate eu já vou colocar aqui perto, né, galera. Pra facilitar. Já vou colocar aqui. Ó a green aí, gente. Vou pegar a chave. Vou abaixar um pouco o volume, né. Pra não ficar muito alto. E aí, ó. Ela vai nascer agora, né, gente. Gente, agora a Angelina nasceu. Então, você já sai bem doidão. E já olha se ela tá aqui, ó. Ela não tá aqui. Opa. Me escondi. Ué! Não, gente. Sério. Que mentira. Eu tava dentro da passagem. Meu Deus, Lucas. Que demência, cara. Não é possível, gente. Ela me puxou, gente. A Angelina me puxou do buraco. Fazer barulho aqui. Quando você morre pra Angelina, a Gwen não vai te ver, tá, gente? Então, fica tranquila. Só quando a Gwen te mata. Quando a Angelina não acontece nada. Tá, bora lá. Deixa ela vir de novo. Tá vindo. Nossa Senhora. Galera do céu, gente. Que hoje não tá fácil. Hoje tá difícil, né? Como vocês puderam ver. Tá, vamos lá, gente. Agora vai dar certo. Confia. Eu espero que sim, né, Lucas? Tá. Eu vou pegar o alicate, né? Ih, a chave deve ter sumido. Eu aposto que a chave se teletransportou, gente. Que sempre soma aquela chave, né? Tá. O que é que você tem que fazer? Você tem que sair assim. E, ó. Ela apareceu. Você se esconde. Tem que sair bem devagarzinho, gente. E aí olhar, né? Se ela tá ali. Beleza, gente. Ela tá aqui. Olha. Ela vai embora. Aí você já sai bem rápido. Não espera muito, né? A chave não tá aqui, gente. Ah, não. Tá aqui sim, ó. A chave tá aqui, galera. Maravilha. Então, vamos lá. Eu vou buscar a chave aqui rapidão, ó. A chave não sumiu. Que sorte, gente. Que sorte foi essa, galera. A chave não sumiu. Às vezes ela some, tá, gente? Então, quando ela sumir, ela vai parar no esgoto. Não, no esgoto não. No quintal. Lá perto do poço, tá? Tá aí a dica. Agora eu vou correr pra cá. Vou esperar a Angeline vir. E aí quando ela passar, eu vou, né? Ó. Tem que esperar, gente. Ela passar aqui. Vamos ver se ela passa, né? Ela tá perto quando você ouvir as patinhas dela, né? Quando você ouvir as patinhas é porque ela tá perto, gente. Vamos ver se eu consigo ouvir. Essas patinhas de Angeline. Vem, Angeline. As patinhas dela, gente. E já vai comentando aí, galera. Deixa eu ver se vocês querem que eu traga, né? O 2. A posição 2, a 3, a 4. E se vocês querem que eu traga as outras fugas também, né? De carro e pela porta. Comenta aí. Ó, ela tá passando, ó. Passou. Quando ela passar, gente, ela vai dar uma volta toda. Então, você já aproveita e já corre pra pegar o graveto que tá lá em cima, que você jogou antes, tá? Então, você já vem aqui, pega o graveto e você já vai lá e corre pra fuga, né? Corre pra fuga e aproveita que ela tá longe, entendeu? Aproveita. Bora lá, ó. Entra aqui. E fugimos, galera. Deixa o like e se inscreve no canal. Ativa o sininho. E tchau. Espero que vocês tenham curtido, né? A primeira posição. Vou trazer as outras aí se vocês quiserem. E, galera, o que é que vocês acham dessa posição? Eu acho média. Não acho muito difícil, nem muito fácil. E desculpa pelas mortes aí, tá? Galera, desculpa, tá, gente? Houve uns imprevistos. Meu Deus do céu, Lucas.